E aí pessoal, aqui é Hatch Pet e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu falarei de todas as novidades que vieram na atualização desta semana. Nós tivemos diversas mudanças sutis nas montarias de batalha e também no guarda-roupa luminoso, mas vamos conferir tudo isso depois que você deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Na manutenção desta semana tivemos várias mudanças no jogo. Todas elas foram para o melhor. E a primeira coisa e que para mim é a mais interessante desta semana é a atualização do guarda-roupa luminoso, pessoal. Então para quem tinha bastante roupas e não tinha mais espaço para colocar novas roupas, agora no guarda-roupa luminoso nós temos o terceiro armário. O que isso vai representar para o jogo? Galera, antes nós tínhamos apenas o primeiro e o segundo armário, mas nesta atualização o terceiro armário foi liberado. Isso vai permitir que a gente tenha mais roupas colocadas no guarda-roupa luminoso e isso vai representar mais ataque, defesa e HP. Junto com isso vai aumentar o nosso carisma. E aumentando o carisma a gente libera slots lá da primeira aba do guarda-roupa, porque ele é muito caro para o par. Então conforme a gente for colocando mais roupas no terceiro slot do guarda-roupa luminoso, a gente vai conseguir mais slots livres no guarda-roupa normal. E galera, olha só que legal. Até 30 roupas serão possíveis de ser colocadas no guarda-roupa luminoso terceira aba, certo? E tenho certeza que a maioria dos jogadores vai conseguir colocar pelo menos 10, 12 roupas, mesmo sendo um jogador totalmente free, certo? Esta manutenção ficou muito legal, pois proporcionou que a gente tivesse mais atributos do guarda-roupa luminoso e também mais slots liberados para futuras roupas. E aproveitando, já que a gente está falando de roupas, nós temos hoje, quarta-feira, a atualização do gacha. A primeira dela é a roupa que estava na semana passada. A segunda é uma roupa que eu já possuo no meu personagem e que ela vende mais tempo aqui no jogo. Agora falando de acessórios de costas, nós temos este guaxinim em uma canoa e o segundo acessório é este coelhinho com 28 giros. Mas pessoal, não esqueçam, ali no botão de craft nós temos a roupa do mês que utiliza pena e tecido por mais uma semana. Então se você ainda não pegou, não esqueça de pegar esta roupa. São 130 pontos de moda que você ganhará de forma gratuita. E agora vamos falar das novidades que nós tivemos a respeito das montarias aqui no jogo. E primeira coisa, na nossa montaria de batalha, o nosso dragãozinho na aba de evolução, agora a gente consegue, ao invés de chegar até o nível 7, que era o máximo, foi aumentado. Então a gente consegue chegar ao nível 8. Será possível alocar mais 5 ovos dourados, aumentando todos esses seus atributos da montaria de batalha. Certo, galera? E agora vamos falar um pouco sobre o mecha. Esse sim, a gente não tem um novo limite de mechas dourados. O que foi aumentado é que agora ali na aba de evolução, ao invés de chegarmos até o nível 100, que era o máximo, o limite agora é o nível 120. Então quem já estava limitado, agora poderá chegar até o nível 120, aumentando todos esses atributos, que estão totalmente relacionados com a aba de processamento. E aproveitando que estamos chegando ao final do vídeo, quero deixar a pergunta para o sorteio do mês de março. Quais dessas novidades você mais gostou? Deixa aí embaixo nos comentários. Até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto